Inscreva-se em nosso canal! Mili Mili Beijos pra você! Leiturinha já vai começar! Opa! Vamos ler uma historinha? Sim! Leiturinha da Gira Mili apresenta... O Patinho Feio Era uma vez, uma mamãe pata que botou cinco ovinhos. Ela aguardava ansiosamente para a chegada de seus filhotes. Certo dia, aqueles ovinhos começaram a rachar, depois quebrar e então a mexer. A mamãe pata ficou tão feliz que seus lindos patinhos estavam nascendo. Foi então que nasceu a Tatá, Chico, Fred e Mel. Todos amarelinhos e bico alaranjado. Mas o último filhote não conseguia sair. De repente, a casca do último ovo se quebrou. E para a surpresa da mamãe pata, nasceu o Tel. Mas ele era muito diferente dos seus irmãos. Ele era de cor cinza e tinha o bico preto. A mamãe pata então disse... Meu Deus, mas esse patinho é muito feio. Os dias foram se passando e todos os patinhos foram crescendo. Lindos patinhos! Mas Tel crescia diferente dos outros. E ganhou o apelido dos irmãos de... O patinho feio. Todos riam e faziam piada por sua aparência. Foi então que chorando e se sentindo excluído dos seus irmãos, Tel, o patinho feio, resolveu ir embora. Mesmo longe, o patinho não tinha paz. Pois onde ele ia, seus irmãos iam atrás e gritavam... Você é muito esquisito e feio! Por onde Tel ia, todos gozavam dele. E cada vez mais, ele se sentia triste e abandonado. O patinho seguiu o seu caminho e ao chegar perto de um grande lago, resolveu ficar por alguns dias. Logo, foram chegando algumas aves que o Tel não conhecia. Eram cisnes que se aproximavam do patinho feio. Ao olhar ao redor, cada vez mais cisnes apareciam e Tel estava muito encantado e se sentindo acolhido por estes novos amigos. Descobriu pelo reflexo da água que ele próprio era também uma daquelas aves que tanto admirava. Os cisnes do grupo imediatamente deram as boas-vindas. E o patinho, antes humilhado, passou a ter a companhia dos irmãos da mesma espécie. Ficando com um coração cheio de felicidade. Fim! Inscreva-se em nosso canal! Mili, mili beijos pra você! A Bela e a Fera era uma vez um lindo príncipe que vivia em seu enorme castelo. Porém, o jovem era muito egoísta e não gostava de ninguém. Não tinha família, nem amigos. Uma noite de inverno muito fria recebeu a visita de uma senhorinha que lhe pediu abrigo. Irritado, recusou ajudá-la. Mal sabia ele que era uma bruxa disfarçada. A senhora bruxa ficou muito chateada com o príncipe. Resolveu lançar um feitiço, transformando-o em uma fera monstruosa. O feitiço só poderia ser desfeito no dia em que ele recebesse um beijo do amor verdadeiro. Em uma cidadezinha não muito longe dali, vivia um comerciante com sua única filha. Diante de tamanha beleza, era chamada de Bela. Ela gostava muito de ler e contar histórias para as crianças da vila. Seu pai fazia muitas viagens por conta do trabalho. Durante uma viagem, ele enfrentou uma noite chuvosa e avistou de longe um castelo e resolveu entrar para esperar a chuva passar. Ao passar a chuva, ele começou a andar pelo jardim do castelo, onde resolveu colher todas as flores que encontrava para levar para sua filha. Ele só não sabia que quem morava naquele império era um príncipe que foi transformado em uma fera. A fera, ao perceber que havia entrado em seu castelo, ficou enfurecido. Foi atrás do senhor e resolveu prendê-lo. Muito triste e abalado, o senhor fez um único pedido para a fera. Pediu para se despedir de sua filha e a fera aceitou. Ao chegar no castelo, Bela vai na cela de seu pai e ao vê-lo triste e doente, faz um pedido à fera. Deixe meu pai ir e eu fico em seu lugar. Porém, com uma condição. Quero morar em um quarto e ler bons livros. Então, a fera aceitou. Com o passar do tempo, a linda jovem Bela encantava aquela criatura que a admirava cada vez mais. E com isso, percebeu que, na verdade, por trás daquele monstro feio, existia uma criatura bondosa que a tratava muito bem. Um lindo dia, Bela estava muito triste e não estava lendo como de costume, pois sentia muitas saudades de seu pai. Então, ela pede para a fera que a deixe visitar. Com raiva, imediatamente lhe nega seu pedido, mas ao ver a jovem chorando, ele aceita. Bela rapidamente pega uma das charretes e sai em uma viagem para ver seu pai. Após uma semana, a jovem retorna ao castelo e, ao chegar, não encontra a fera. Ela entra em desespero. Então, o encontra em um canto, muito machucado e também doente. Imediatamente, ela começa a cuidar dele e percebe que se apaixonou. Resolve, então, dar um beijo na fera. Com isso, aquele monstro começou a se transformar e se transformar. De repente, um lindo homem aparece. Olha em seus olhos e agradece, dizendo que o feitiço havia se quebrado. Assim, viveram felizes para sempre. Fim. Inscreva-se em nosso canal. Mili, mili beijos pra você. Os três porquinhos. Era uma vez os três porquinhos. Os três porquinhos viviam juntos na floresta com a mamãe. Um dia, após crescerem, decidiram construir três casas, sendo uma para cada irmão. A mamãe ficou um pouco triste, mas acabou concordando e sempre avisando a todos. Cuidado! Tenham muito cuidado! A floresta é linda, mas é muito perigosa. Nela, vive um lobo muito mal. Sim, mamãe! Responderam os três porquinhos. Logo, os porquinhos começaram a procurar um bom lugar para construir as suas casas. Alguns dias depois, encontraram o local perfeito. Foi aquela festa! Cada um começou a fazer a sua própria casa com muita alegria à disposição. O porquinho mais novo acabou por fazer sua casa muito rapidamente para poder brincar e usou apenas palha na construção. O porquinho do meio, também ansioso para brincar, juntou apenas alguns paus e construiu uma casa de madeira. Já o porquinho mais velho preferiu lembrar das palavras da mamãe. Lembrou-se de tudo o que sua mãe sempre falava para eles, dos perigos da floresta e de fazer tudo bem feito. Decidiu construir uma super casa, mesmo que não sobrasse muito tempo para brincar. Vamos construir uma casa de tijolos muito segura, disse o porquinho mais velho. A casa dele foi a que mais demorou para ficar pronta, mas, no fim, foi a melhor casa de todas. Ele ficou muito orgulhoso de sua casa e, após terminá-la, juntou-se com seus irmãos para brincar. Após um certo tempo, estavam brincando os três porquinhos muito felizes pela floresta quando, de repente, apareceu o lobo mau. Olha só o que vejo à minha frente! Três deliciosos porquinhos! Disse o lobo mau. Ao verem o lobo mau, todos os três porquinhos fugiram rapidamente, protegendo-se em suas casas. Mas o lobo mau estava com muita fome. Ele foi a pé até a casa do porquinho mais novo e disse Hum... Sinto um cheiro de porquinho. Saia já dessa casa. Se não saíres, vou derrubar essa casa de palha. Sem dó nem piedade, o lobo mau soprou tão forte que fez a casinha ir pelo ar. O porquinho mais novo, muito assustado, correu para a casa do irmão do meio, que tinha feito uma casinha de madeira. Casa essa um pouco melhor que a sua. Quando o lobo lá chegou, disse novamente Sinto um cheiro de porquinhos. Estou tão faminto que vou comer os dois. Saiam já dessa casa. Se não saíres, vou derrubar essa casa de madeira. Sem dó e piedade, o lobo mau deu dois super sopros que fez a casinha ir pelo ar. Os dois porquinhos, ainda mais assustados, correram para a casa do irmão mais velho, que tinha feito uma super casa de tijolo à prova de lobos. O lobo mau, ao ver que os três porquinhos estavam todos numa casa só, ficou ainda mais eufórico e disse Hummm, sinto o cheiro de três porquinhos. Estou com tanta fome que vou comer os três de uma vez só. Então, o lobo mau dessa vez encheu o peito de ar e soprou com toda a força que tinha. Respirou novamente, colocando todo o ar que conseguia em seus pulmões e soprou. Mas a casinha era de tijolos e sequer mexeu. Aliviados, os três porquinhos pularam contentes e se abraçaram. Mas o lobo não desistiu facilmente e disse Me aguardem, não consegui derrubar essa casa de tijolos, não consegui abrir as portas, mas tenho uma ideia melhor. Então, o lobo mau começou a subir o telhado em direção à chaminé. Os dois porquinhos mais novos ficaram preocupados, mas o porquinho mais velho que sempre escutava os conselhos da mamãe colocou o fogo abaixo da chaminé e fez um grande caldeirão de água fervendo. O lobo mau ao entrar pela chaminé caiu no caldeirão de água quente e queimou o rabo. Dessa vez, o lobo mau teve sua lição. Super assustado, ele fugiu o mais rápido que podia para o meio da floresta. Os três porquinhos comemoraram muito, se abraçaram o máximo que podiam. Os dois porquinhos mais novos agradeceram imensamente ao seu irmão mais velho e aprenderam a lição de sempre escutar a mamãe e o papai e também de fazer as coisas bem feitas, respeitando os horários de brincar, de almoçar, de jantar, de estudar e de nanar. O lobo nunca mais voltou na casa dos três porquinhos. Fim. Inscreva-se em nosso canal! Mili, mili beijos pra você! A cigarra e a formiga Era uma vez uma cigarra que vivia saltitando e cantando por aí sem se preocupar com a vida. De repente, encontrou uma formiga no caminho que carregava uma folha e perguntou Olá, amiga formiga! Pra que todo esse trabalho? Em breve, o verão chegará e temos que aproveitar para descansar, tomar sol e se divertir! Não, 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 amiga cigarra! Nós, formigas, não temos tempo para diversão. É preciso trabalhar agora pra guardar comida pro inverno. O verão chegou e a cigarra continuou aproveitando a vida, cantarolando sem preocupações. Quando sentia fome, só pegava uma folha para comer. Um certo dia, tomando sol, passou uma formiga ao seu lado carregando uma folha. A cigarra, então, disse Amiga, deixa essa folha para seus colegas carregarem. Você não precisa ter esse trabalho. Vamos aproveitar esse belo dia! A formiguinha aceitou a ideia e resolveu deixar para que as suas colegas levassem folhas para o formigueiro e decidiu que iria aproveitar para se divertir. Certo dia, a rainha do formigueiro ao ver a cigarra e a formiga cantando e dançando, foi até elas com uma cara de brava e ordenou que a formiga voltasse ao trabalho. A rainha falou para a cigarra Se não mudar esse estilo de vida, quando chegar o inverno, você irá se arrepender, passará fome e frio. A cigarra nem ligou. Ela olhou bem nos olhos da rainha e disse O inverno ainda está longe. Enquanto isso, eu quero aproveitar esse sol. Tudo o que a cigarra queria era somente aproveitar a vida sem pensar no futuro. Para que eu vou construir uma casa? Para que vou guardar comida? Que bobagem! Não preciso disso! Com a chegada do inverno, a cigarra começou a sentir frio e começou a sentir fome também. lembrou então o que a rainha das formigas havia falado sobre guardar comida e construir uma casa. Entrou em desespero e foi correndo para a casa da formiga pedir ajuda. Ao abrir a porta, a formiga olhou para a cigarra que tremia de frio e a levou para dentro de casa. Logo, a colocou perto da fogueira e lhe deu uma xícara de chá bem quente. A cigarra então olhou para a formiga e agradeceu. Na mesma hora, a rainha do formigueiro apareceu e então disse a cigarra Aqui no reino das formigas, todos devem trabalhar. Caso você queira ficar conosco neste inverno, você deve fazer o que sabe de melhor, cantar e dançar para nós. Para a cigarra e para as formigas, aquele inverno foi o inverno mais feliz de suas vidas. Fim. Inscreva-se em nosso canal. Mili, mili beijos para você! A lebre e a tartaruga Era uma vez a tartaruga Alice e a lebre Lilica. Elas estavam brincando na floresta quando a Lilica começou a fazer piadas sobre a lerdeza da Alice. Um belo dia, a Alice e a tartaruga já estavam muito cansadas das brincadeiras da Lilica. Resolveu então desafiá-la para uma grande corrida. A lebre Lilica muito segura de si aceitou prontamente. Todos os animais da floresta foram convidados para assistir a esta grande batalha. Ao dar a largada a tartaruga Alice saiu sem perder tempo, sem pressa caminhando com seus passinhos lentos porém firmes. Logo a lebre Lilica viu aquela cena, deu risada e ultrapassou a Alice facilmente. Sabendo que ganharia fácil resolveu então tirar um belo cochilo. Quando acordou, viu que a tartaruga Alice tinha passado na sua frente e estava quase ganhando. Então, começou a correr e correr. Porém, viu sua colega cruzar a linha de chegada e todos ao redor começaram a vibrar. Fim. Inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de dar o seu joinha. Mili, mili beijos pra você! e não se esqueça de passar por Nope, ficar no e não se esqueça de sair. O que é isso?